E aí galerinha, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês a como mudar o seu ícone de perfil aqui no Brawl Star Então o ícone de perfil basicamente é essa fotinha do seu perfil aqui no jogo galera Então pra estar mudando isso é bem simples Entrou aqui no jogo, você vai clicar aqui nessa parte, onde tem a foto do seu perfil e o seu nome Clicou aqui? Beleza Agora aqui em cima tem o seu ícone de perfil e uma engrenagem de configurações Você vai clicar nessa engrenagem de configurações Agora galera, tem vários ícones de perfil aqui pra você escolher Você pode escolher qualquer ícone que esteja desbloqueado Esses ícones aqui que estão cinza são porque estão bloqueados ainda, então você não pode usar Então eu vou escolher algum aqui por exemplo, vou escolher esse daqui cara Beleza, pronto galera, fez isso, você conseguiu mudar o seu ícone de perfil Se eu voltar aqui, olha só, o ícone lá acabou de mudar Então o vídeo de hoje é basicamente esse E se eu puder ajudar vocês, não se esquece de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos Eu te aguardo no próximo e fui!